Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero encontrar vocês, tudo bom na paz com vocês, vamos para mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês uma plataforma aqui que é uma rede social, uma nova rede social, né, baseada na web3, né, e ela tá com token, aí você vai ganhar mil token, né, só para você fazer o cadastro, eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui, espero que vocês gostem que vocês aí consigam também, é uma rede social normal, eu não vou explicar como, só depois quando eu fizer o cadastro, né, eu vou entrar, mas o token, ele tá aqui com supply, com essa, com essa, com essa quantidade aqui, né, supply, mas ele tem tudo, para que ele vá dar muito bom, tá, pessoal, o token é funds, tá, o token é da private to funds, é uma rede social, tá, e o token é esse aqui, o contrato dele é esse aqui, tá, já tá com o contrato tudo certinho aqui, já foi pago, né, então eu tô aqui dele, ele está dentro da rede, é BS, tá, base mais chain, ok, dentro da rede, BSC, ok, então, aqui é a rede social, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, aqui, né, é a parte de cadastro, simplesmente aqui, você vai chegando aqui, você vai dar o registro, tá, e aí você vai colocar aqui o que? aqui, o username, é o nome que você vai criar, tá, você pode criar o nome, eu vou sempre crio, né, os meus logins baseados, como é uma rede baseada nas blockchain, tá, então, de criptomoedas, então, eu sempre uso um login, é, associado a criptomoedas, ok, então, você vai colocar aqui o username, você pode colocar qualquer aí, pode colocar uma foto sua, você tem aquele, aquele padrão, né, das redes sociais, como o próprio Instagram, como o próprio, é, Facebook, né, até aquele padrão, aí eu tenho, assim, uma impressão que essa rede social vai dar muito bom, tá, ela vai ser, porque ela tá pagando, ela paga pra vocês curtirem, pra vocês dar like, pra vocês colocarem vídeo lá, é, todos os seus materiais que você quiser, né, todos, tipo aí, ah, tô aí, tá no, tá lá no, em qualquer lugar aí, sei lá, no Facebook, posta lá, no Instagram, posta, você vai postando, cada postagem desse, cada curtir que você, é, tiver, você vai ganhando, só que pra essas pessoas, é, é, pra você ganhar, as pessoas precisam comprar, esses fãs token, tá, então, existe muito aí, lógico, que vocês aí, não vai aí, é, 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 pagar pra poder me ver, ou então, pedir algum, agora, se algum conteúdo que eu, que eu colocar valer a pena, só se você tiver o token, você vai, né, fazer aí, pagar, tá, tá bom, então, ele tem aqui, ó, quer dizer, você precisa comprar o token, assim, pra vocês poderem, é, fazer certos tipos de trabalho, não tem a, a rede social, né, tem uma rede social, é, chamada, chamada, coste-v, a coste-v, é, mais ou menos, assim, né, você precisa ter aquele valor, você vai pagando, né, com isso, você, você pode ganhar, também, fazendo isso, esse tipo de trabalho, bom, aqui é o cadastro, você vai colocar os e-mails, colocar o e-mail, é, o e-mail válido, né, uma senha, verificar a senha, aqui, você coloca aqui, se você é, é, ou minha mulher, aqui, você vai colocar aqui, se você é um subscrito, né, se você é um criador, né, ou então, o conto de criador, tá, você escolhe aqui, é subscrito, né, subscribe, né, então, você clica aqui, ó, nesses dois aqui, e manda se registrar, ok, ele vai aqui, ele vai te mostrar, né, aqui, que, o, 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 pra onde, ele, assim, ó, seu, a sua conta foi criada, e o link de ativação, né, o link de ativação, foi enviado pra você e-mail, pra você desse e-mail, cheque, e, o, entre, né, pra vocês poderem aí, fazer o login aqui, porque se você não checar lá, né, você não vai, é, poder fazer o login, se você não ativar o link, então, pessoal, como vocês podem ver, é uma rede social normal, tá vendo, aqui, aqui, você tem um feed, tem um profile, aqui, tem os membros, tem os grupos, aqui, tem um dashboard, e aqui, onde você vai fazer o saque aqui, tá vendo, então, saque de que? Dessa escrito, quando você faz aqui, ó, mil e trinta e quatro, ok, aqui, ó, meu balanço de corrente, você vai ganhar, essa moeda, pode dar bom, então, é muito simples, entendeu, e aqui, o restante aqui, você só vai preencher, igual, as outras redes sociais, normalmente, aqui, são, as, as redes sociais delas, aqui, ó, né, tem aqui, tem o telegram, tem o instagram, e tem o twitter, vamos dar uma olhadinha aqui, no twitter deles, aqui, tá, eu vou fazer um outro vídeo, ok, pra que você possa, aí, é, ver como é que preenche, né, ou aqui, você vai colocar a capa, vai colocar aqui, ó, tá, tá, a parte do story, aqui, do story, é, onde você vai colocar a tua fotozinha, né, você vai colocando, aí, as fotos, aí, do seu canal, do seu blog, do seu, aí, da forma que você quiser, tá bom, aqui é o twitter, né, o twitter deles, aqui, é, eu vou, não, agora, como vocês podem ver aqui, pessoal, ó, ele tá com três mil, tá, é, tá recente, de sair social, então, é por isso que é bom, você entrar agora, nesse momento, tá, pra que você possa, aí, pegar do início, tá, essa grande oportunidade aqui, que é, esse token, a private to funds, né, é uma rede social, pra que você, que paga, né, através das fãs, dos tokens fãs, né, você pode ver que só, em você fazer aqui, ó, o seu cadastro, você vai ganhar mil, tá, no caso aqui, já aumentou, que é mil e trinta e quatro, fiz alguma atividadezinha aqui dentro, tá, então, vou deixar o link, aqui, de afiliado, ok, dentro aqui, do, aqui, na própria, no próprio primeiro comentário fixado, pra que você possa, é, aí, fazer, aí, o seu registro, aí, aqui, não, mas, igual, eu signifiquei, pra você, tá, bom, no profile, aqui, como vocês podem ver, onde você vai preencher, né, normalmente, todos os, todos os dados, colocar uma capa, colocar aqui, seu inglêszinho, tá, dá o nome, né, aqui são os amigos, aqui, ó, tá, ó, aqui são os amigos, aqui, foi, os que você segue, né, que você tá seguindo, que você segue, aonde, aqui, são os seguidores, e aonde você tá seguindo, tá, é following, e for, é forward, e following, tá, é seguindo, tá, então, aqui você tem o like, que tem, é o compartilhamento, aqui tem, né, about, que é sobre o seu, é, é o que você refere, né, ao seu, no caso aqui, o seu, é, o seu registro aqui, né, a sua conta aqui dentro, tá, aqui são as partes que estão seguindo, seus amigos, grupos, as fotos, né, você pode colocar aqui, os fancoins, os fancoins, é aonde você vai ter todos os seus, é, aquele tipo de relatório, né, quando você ganha, tá vendo, eu ganhei mil, ganhei dez aqui, por fazer o login, né, dois aqui, pra você ver a página, e assim vai, vinte, né, por aqui, ó, visitar o site, e assim vai, então, você vai ganhar vinte aqui, onde você tem toda a estatística, aqui, das suas fans, né, dos seus tokens, ok, e aqui, é, como eu falei aqui, isso aqui, é a sua conta, tá, você vai, que eu vou colocar o meu login, vou fazer, colocar o meu, meu íconezinho aqui, vou preencher tudo certinho aqui, tá, colocar os dados dos meus, assim, como se fosse lá no Facebook, outras redes sociais aí, que a gente usa, tá bom, mas o interessante aqui, são os tokens fãs, tá pessoal, tokens fãs, que nós vamos ganhar, através, por exemplo, aqui ó, é, se você entrar aqui ó, nessa, essa pessoa aqui, aí, se você for aqui, né, se for dar um like, se for dar um, 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 né, é, assim, você vai, é, pagar, né, para poder, é, fazer com que aí, essa, essa pessoa aqui, né, no caso aqui são os vídeos, tá vendo, então, você tem que explorar mais aí, essa aí, essa aí social, conforme ela for, como é nova, uma rede social nova, você pode explorar mais, cada vez mais, eu vou trazer vídeo, né, referente a essa plataforma, e como você vai também fazer o saque, né, o saque é aqui, né, assim, de mil aí, se ela estiver valendo um dólar, na época, né, você vai aí, fazer também aí, os mil dólares, tá vendo aí, né, então, aqui que vocês podem ver, você pode traduzir aqui, né, vamos ver se ele vai traduzir, tem hora que ele não traduz aqui, esse navegador, é o Brave, né, esse que é o problema do Brave, tá, mas, enfim, vamos colocar aqui, ó, ó, esperamos que essa mensagem encontre bem, gostaríamos de me informar sobre a atualização crucial em relação a esse saque da nossa plataforma, então, ó, esperamos essa mensagem, né, a partir de agora, implementando os empregados para o sistema, né, estão aprimorando, né, o sistema, como eu falei, é uma plataforma nova, e com isso, você pode aí, muito bem, né, ter muitos resultados aqui dentro dessa plataforma, porque é uma plataforma nova, né, é baseada no WebDays, e também em blockchain, tá, tá aqui na BSC, na BSC, ok, como vocês podem ver, ela já tem o, o token já tem um contrato, tá, e ela tá com esse, como eu já falei aqui, né, esse FANS, né, aqui é o token, ele tá com um holder, né, tá com duzentos e vinte e um holder, né, e foi que as pessoas compraram, e esse aqui vai aumentando, aumentando, você tá no início, igual eu estou aqui apertando pra vocês também, ok? Então, no próximo vídeo sobre essa plataforma aqui, sobre essa rede social, eu vou trazer pra vocês aqui, como vocês vão preencher, né, o seu, o seu perfil aqui, o seu profile aqui, ok? Então fica aí o vídeo, dessa rede social aí, baseada na Web3, tá, é também aí uma, eles fazem aí pagamentos, através de criptomoedas, através do token funds.